PSN Games BH, melhor preço, melhor atendimento, link na descrição. Galera, o canal do Neme tá com quase 10 mil inscritos, caso você curta Farm Simulator, se inscreva agora mesmo que o canal vai voltar com 2 vídeos por dia. Então, vídeos novos todos os dias às 11h30 da manhã e às 6h30 da noite, link na descrição. Peraí que barulho... Ixi, mano, Polícia Federal chegou aí, véi. Levanta a mão, levanta a mão. Opa, 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 calma, o que aconteceu? Levanta a mão na cabeça. E aí, galera, com a família, estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gaming. Que beleza, rapaziada? Sejam bem-vindos ao sexto episódio dessa série Vida de Fazendeiro aqui no Farm 2015. E olha só o que que tá rolando aqui, galera. Tá rolando um movimento muito estranho. Olha só esses veículos. O que que tá acontecendo aqui, cara? E aí, Cristiano, o que que tá dando aqui, mano? A Fazenda tá apoiando. Então, ontem eu ajudei aqui a trazer umas máquinas até o Paulinho. Só que, cara, tem que cuidar a situação aí, mano. Cadê o resto do povo? Olha o Paulinho. E aí, foi ali na casa dele. Peraí que barulho... Ixi, mano, Polícia Federal chegou aí, véi. Levanta a mão, levanta a mão. Opa, opa, opa. Calma, o que que aconteceu? Mão na cabeça. Mão na cabeça. Opa, e aí, rapaziada? Beleza? Tamo aí pra apoiar, ó. Tamo aí pra apoiar. Vamos aí pra apoiar. Vamos trocar a estrada mesmo, cara. Oxe, a polícia veio apoiar aqui, Cristiano? O que que tá acontecendo, velho? Não, peraí. Vamos pedir pra ele ajudar a organizar, então. Pra colocar as máquinas certinhas. Vamos ver como que ele quer colocar. Deixa eu lá falar com ele. Peraí. Ô, policial. Peraí um minuto. E aí? Boa tarde. E aí? Peraí, é o Neymar? Beleza? Desde quando que você tá na polícia, cara? Ah, velho. Desde onde? Nossa, eu nem sabia que o Neymar era policial. Você vê, né? Fica o tempo sumido. Neymar, é o seguinte. Como que vamos organizar os veículos aí pra fazer o protesto aí? Cara, toca tudo aí no asfalto aí, mano. Toca tudo aqui, ó. Bem dentro dessas duas listras aqui, ó. Deixa tudo aí. Ninguém passa, cara. Eu tô aqui pra coordenar. Vou botar a viatura aqui na frente, velho. Não, tranquilo. Você que sabe. Fica com os caminhões aí. Não, tranquilo. Tem mais gente pra vir, hein? Tem, tem mais gente. Tá chegando os caminhões lá agora. O Paulinho tá lá no fundo, lá. Logo ele vai chegar aí. Beleza. Mas peraí. Calma, calma. O porquê dessa greve? O que que tá acontecendo? Explica aí pra mim. Ah, cara. Pelo... Tá muito alto do combustível, né, velho? Tá louco, mano. Tá muito alto? Tá uma facada. É, mas tu enche o tanque e vem umas par de faca junto contigo aí. Eita, pega. Mas quanto que tá o litro aí? Ah, o litro aqui? É. Tavam vendendo a nove, cara, a gasolina. Nossa, mano. Mas a gasolina acabou ontem aqui. Pode ir lá pedir pro Paulinho ou até pro americano. Acabou a gasolina. Sim, já não tem. Tá tudo trancado já. Só a gente resolver fazer aqui o movimento hoje. Nós estamos fazendo alguns comboios pra trazer gasolina. Eita, pega. Pô, mas a polícia tá podendo, hein? Vocês tão dando de BMW, cara. De onde vocês tem dinheiro pra comprar isso daí? É. Ah, isso daí foi apreendido aí dos pilonários, né? Daí a gente só desinvoou mesmo. Pô, mas o que tá errado? Por que escrevi no Grazi Gamer? O nome da minha placa de 100K, Grazi. O que que tá acontecendo? É da tua futura mulher, velho. Ah, tá. Da minha namorada. Entendi. Isso mesmo. A Grazi. A Grazi é a minha placa, né? Grazi é o meu safero. Não. Oxe. É. Não, mas da hora. Esse aqui é o Paulinho, ó. E aí, Paulinho, tranquilo? Não ia dar uma facada nele. Não, coitado. É, eu fui buscar meu caminhão lá, mano. Antes de ir pra fazenda, eu era caminhoneiro. Mas aí, o que que aconteceu lá, Paulinho? Tá beleza, o caminhão? Tá, tá tudo certinho aí. Os caras não te trancou no outro bloqueio, não? Calma, calma aí. Calma aí. Eu vou ali resolver o negócio ali no mato. Eu vou ali dar uma... Dar uma amigada ali no mato. Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, Neme, como é que eles liberaram o caminhão dele lá na outra... Que tinha lá no fundo lá, que eles estavam trancando lá também? Eu ia lá, velho. Não sei como ele passou, porque lá não tem nada de polícia. As polícias estão tudo lá perto da refinaria lá, velho. Sai o combustível, cara. Só sai de lá? Sai de lá. Caramba, velho. Também. Tem que pegar mais uns veículos. Também, eu tô tendo um chamado. Eu tô tendo um chamado. Traz as coletadeiras pra cá também? Eu vou levar as coletadeiras, hein? Pode, pode trazer. Eu tô tendo um chamado. Eu já volto. Beleza. Caramba, galera. Olha só. Chegou a greve dos caminhoneiros aqui no farm. Até deixa nos comentários aí se na sua cidade tá rolando a greve, como é que tá. Eu vou tá levando agora essa coletadeira lá pra baixo, porque, mano, a gente aderiu a entrar nessa greve, né? Eu vi que todo mundo aí pediu pra gente participar. E, velho, a situação tá feia, hein? Não sei quanto tempo de greve que vai durar. Mas vamos levar as máquinas lá pra baixo. E pra galera que não conferiu o episódio anterior aí da série, conferei que tá bem bacana. Aconteceu, então, a preparação aí da greve. Tá muito da hora. Quem for novo no canal já se inscreve aí. Vamos que vamos, hein? Vamos chegar lá embaixo, então. Levar aqui essa nossa coletadeira, essa case. E, cara, esse aqui vai trancar a pista inteira. Eu acho que eu vou deixar aqui na frente. Eu não vou levar lá no fundo, não. Eu já vou trancar aqui, hein? Vou colocar ali no meio da pista. Já vou apoiar os caras, né? Vou apoiar nossos amigos caminhoneiros aí também, né, mano? Vamos embora. Tá em 2.200 giro aqui, com RPM. A acelera da bichinha no máximo, hein? Ela crava 21 km por hora, mas é normal. É assim mesmo. Faz parte. Vamos parar aqui no meio do asfalto, hein? Cadê? Atravessar ela bem aqui, ó. Até vamos abrir o cano aqui dela, ó. Como é que faz pra abrir o cano? Aqui, ó. Atravessar ela aqui no meio. Não sei se tem mais algum veículo pra mim que tá colocando aqui. Vamos ver. Eu acho que já veio tudo pra cá, mano. Eu acho que já tá tudo. Beleza, hein? Deixa eu avisar o Neme. Não sei se ele tá por aí. Não sei se o Neme... Deixa eu ver. Ô, Cristiano! O policial, o Neme, tá onde? Olha ali. Ele disse que vai atender um chamado. Não sei pra que lado ele foi. Caramba, eu tinha que ver com ele que eu organizei tudo aqui. Eita, velho. Mas eu acho que logo ele vai... Aí vem chegando ali. Neme, aconteceu alguma coisa que saiu? Não, teve um tumulto lá na saída da onde tem a base do petróleo lá, cara. O combustível. Eu não sumo lá e ajudei a montar o caminhão, cara. Ah, entendi. O que você recomenda a gente fazer aqui agora? Agora vocês ficam aí, cara. Tem que ficar aqui, né? Esperando. Pra não deixar passar nenhum, né? Pra ver se lá pra cima eles... Eles dão uma olhada aí pra baixo também, né? Sobre as agricultoras e coisa, né, cara? Tá, mas eu tenho que... Vou ficar aí com vocês. Não, tranquilo. Mas eu tenho que ir pra algum local? Ficar aqui mesmo? Não é pra mim, sei lá. Ah, ficar aqui junto, ó. Mais afastado do asfalto, né? Pra quando se der alguma batida, alguma coisa, não atingir vocês, né? Pô, mas essas bombas aqui os caras podiam mudar também. Olha esse aqui. Olha essa época disso, cara. Ah, deu na 90, cara. 90 daqui ainda. Pô, ó, tá zerado. Tudo em zero ali. Nossa, velho. Acabou tudo, cara. Acabou, acabou. Ainda que na nossa central lá da polícia a gente tem armazenamento de combustível, né? Tem. Eles levam lá pra nós, é. Nós trouxemos um comboio só pra nós, né? Uhum. É, nós temos pra dar uns rolês aí. Tá, mas e, peraí, cadê o Cristiano e o Neme? Chega aqui vocês dois. Eu tenho que ter uma ideia aqui com vocês. Cristiano, vem aqui. Também. Ó, o Paulinho acho que já voltou também. Ixi, o Paulinho foi soltar o Pintv dele lá em cima, hein? Vai chegar aí, ô, 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 Cristiano. Ah, o que que vocês querem com essa greve aqui na fazenda? O que que vocês pedem de minorias aí? A diminuição das impostas, né? Como sempre, a mais alta aí no Brasil, né, cara? A contribuição que eles arrecadam com isso aí é enorme e não estão valorizando o trabalho dos caminhoneiros e nem dos agricultores, né? É, porque se imagina agora o leite que vai ser jogado fora, né? Sem o transporte também, né? Tem essa também. Tem, já tá sendo. Os animais também que estavam morrendo, né? Que não deixavam passar. Não podiam sair da coisa. Agora estão deixando passar agora caminhões raçãozeiros, né? Uhum. Eu coloquei a coletadeira lá em cima. Carga viva também. Carga viva, estão passando? É, carga viva tudo. Sei, tudo. Rapaz, eu vi essa situação hoje no Facebook, mas o cara não manjava nada de caminhão. O cara tinha quatro caminhões ração de ração na estrada, né? Aí o cara vai lá, ele foi na vida louca no Facebook e fez um vídeo. Olha só quanto caminhão de combustível tá saindo. Eu falei, menino, apaga que ainda dá tempo. Isso é de ração, velho. Não, não, fala o nome dele que eu vou prender ele, cara. Isso é um... Tipo, como assim, cara? Bem certinho, né? Tem cá... Ah, tem uns que chamam esse caminhão de caminhão pipa, velho. Caminhão pipa? O que? De ração? Não. É, os da ração, eles chamam... Tem uns que chamam caminhão pipa, que são burros que fedem, né? Tem que ser vesgo de burro, velho. Esse Neme. Bom, mas é o seguinte, então, Neme. Vamos continuar aqui com a greve. E é o seguinte, ô, Paulinho. Você pega e sobe lá em cima, lá na colheitadeira, e você fica lá falando. Se vier alguém lá, você fala que ela já tá trancada, que ela vai cuidar aqui desse canto. E nós temos que vir ali no fundo e chamar os vizinhos. Tem que chamar a população inteira aqui pra participar, hein? Vocês não acham que ia ser uma boa? É, tem que chamar... É, é verdade, cara. Se vier algum ladrão aí, nós cago o ladrão a pau, velho. Ô, eu sempre queria conhecer uma coisa. Eu queria conhecer uma viatura. Eu posso conhecer sua viatura? Ou não pode, não tem permissão? Pode, pode, mas não pode. Como que é? Eu acho que ninguém vai ver, não. Não tem ninguém vendo. Tá tranquilo. É, não vai muito longe. Senão eles me cagam a pau. Tá, mas ela é freadista nas quatro rodas? Ah, é. É, ela é freadista nas quatro rodas. Tem dois motores, um elétrico, uma gasolina, e ela é comovida pelo freio do prender da frente. Ah, entendi. É por causa, então, da antena dela. É, é bastante coisa, cara. Ah, tá. É, a antena dela transmite os sinales do satélite para o motor elétrico. Ah, entendi. É a placa dela, do Mercosul. Ah, essa placa aí? É, tá escrito errado o meu nome, ó. Tá grazi. É, não, foi um vesgo aí que escreveu, né, cara? Tá boa. Deixa quieto. Que loucura. Aqui é mandar um saldo. É só pra camuflar, nós. Tá, aqui dentro. Eita, pega! E essa pistola ali na frente? Ô, louco, essa 12! Ah? Nossa! Ah, é, rapaz. É estoura até a porta, velho. Tá zoando. Ó, pode dar uma acelerada nela? Eu nunca andei na BMW antes. Pode. Pode, pode andar. Tá, pega. Ela não vai bater, cara, senão eu te prendo. Ai! É a minha botina, cara. Nossa, ela é muito rápida, cara. E como é que faz? Como é que faz o barulhinho da sirene dela? Giroflex? Só pra você apertar pra buzinar, velho. Ah, opa, liguei o Giroflex. E pra buzinar é onde? É no zero. Eita, pega! Vou prender os miliante agora. Vou dar uma voltinha com ela. Tô me sentindo policial aqui. Nossa, galera, eu tô nem acreditando. Ela emprestou viatura dele, mano. Nossa, velho. Eu virei policial. Vou fazer uns drifts agora aqui, ó. Agora eu posso correr feito doido que ninguém vai me prender. Cadê o Cristiano? Cadê o Cristiano? Cadê o Cristiano? Cadê o Cristiano? Ó, ó. Ó, o Cristiano. Ó, se eu for me bater aí, ó. Me ajuda a cagar ele a pau, tá? Se ele bater a minha viatura. Olha, velho, essa viatura. Vou chegar no drift lá perto e eles vão ficar com susto, mano. Olha aqui, ó. Olha aqui, motorista. Nossa, gostei muito do seu carro. É muito bom. Gostou, né? Gostei. Ah, beleza. Eu só não vou ter que cagar a pau porque eu tô meu amigo, cara. Oxi. Não pode fazer isso, cara. Por quê? Ele é meio espanco, velho. Não pode. Não, mãe. O carro pra drift. Vai lá dar os votos com ele. Nossa, cara. É, pra drift. Vai ver que fazer drift com o cara de polícia, cara. Não, mas é o seguinte. Vamos cuidar do movimento, né? Vamos cuidar do movimento. E é o seguinte, ó. Amanhã vai ter que dar um jeito pra ver se vai continuar essa greve ou não, né, cara? Tem que ver a rapaziada aí, né? Ó, na moral. Passar alguém, ó. Se alguém quiser passar, vocês dão uma voadeira no parabrisa, cara. Tá bom, então. Fala, Paulinho, fala, Paulinho. Eu peguei e desengatei a barra de corte no meio da rodovia lá na frente. Boa, boa, Paulinho. Show de bola. Mas é o seguinte, então. Vamos colher asfalto. Ó, amanhã a gente vai estar de volta aqui às 11h30 da manhã. E pra quem curtiu o vídeo, então, já solta o likezão aí. Porque hoje, então, foi aí a greve dos caminhoneiros, na verdade. Como é que foi? A polícia chegou aí. E vamos ver o que vai acontecer amanhã, hein? Então, confira os vídeos anteriores. Vídeo novo todo dia às 11h30 da manhã, às 12h30 da tarde e às 6h30 da noite. Então é isso aí, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Família Quiz Gamer. Tamo junto. Valeu. Vamos e drogas.